Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jardim 566 Pessoal, hoje estamos aqui na fronteira Brasil-Argentina Estamos na divisa de São Borja, lá do Brasileiro E Santo Tomé, lá do Argentino Estamos fazendo a doana aqui, acabamos de voltar da Argentina Já chegamos lá na cidade de Balcarce, perto de Maderplata E estamos aqui aguardando a liberação Estava aqui hoje pelo pátio aqui da doana, muito grande por sinal a doana aqui E começou a chegar caminhão de tudo que é jeito, caminhão novos Caminhões fabricados no Brasil, que estão sendo vendidos para a Argentina E aí a gente decidiu aí gravar então para vocês Espero que gostem do vídeo, vamos mostrar alguns modelos aqui de caminhão que estão chegando para a Argentina Beleza pessoal, venha comigo e vamos lá dar uma olhadinha nesses caminhões Beleza? Vamos lá então Galera, vamos lá mostrando um pouquinho dos caminhões então Vários caminhões, Scania, Volvo, aqui os Volcos Não esqueçam de deixar seu like já para começar o vídeo Deixe seu joinha lá para nós, nos ajude no canal A galera que está chegando pela primeira vez Sejam bem-vindos, inscrevam-se no canal Vamos mostrar aqui alguns Galera, aqui um VM da Volvo 330 High Shift, ou seja, ele é um caminhão automático Este caminhão pelo jeito que é um caminhão que vai ser colocado caçando ali, acredito eu Pneu borrachudo aí Para enfrentar as pedreiras Lá na Argentina, aqui na Argentina galera Estão fazendo muita rodovia Muita rodovia, então eu acredito que de repente até possa ser para isso também Estes caminhões aqui, vou mostrar aqui um pouquinho do motor O motor MWM Aqui Vamos para o próximo caminhão, vou mostrar bem rapidinho Neste vídeo pessoal, a gente vai mostrar um pouquinho dos Volvo Ok? E depois no outro vídeo, no próximo vídeo a gente mostra um pouquinho dos Scania Aqui outro VM 330 High Shift Aqui já Bitruc Quatro eixos Esse aqui pelo jeito vai rodar aí nas estradas mesmo da Argentina Motor MWM também Igual ao outro Os dois ambos caminhões aí, teto baixo Esse aqui eu já acompanho o interclip ali em cima Aquele outro não tem nada 32 toneladas aquele lá Reforçado Aqui outro igual aquele primeiro E aqui pessoal, a grande sensação Eu estou apaixonado por esse caminhão Vários eu cruzei agora na viagem na Argentina Estão andando direto Um 540 High Shift Performance Edition Bandeirinha ali da Suécia E a bandeira da Argentina Uma edição especial aí da Argentina Todos eles estão levantados aí porque vão ser feitos inspeções Então eles estão levantados Vamos tentar depois ver se falamos com o pessoal aí A gente consegue filmar eles por dentro Mas até então vamos mostrar aqui por fora O caminhão é lindo demais pessoal É uma edição especial que está sendo fabricada Para a Argentina Rodas de alumínio Aí o spoiler lateral lindo pra caramba Estou apaixonadão por esse caminhão Eu cruzei por uns 4 aí na viagem Inclusive um deles eu cruzei no Brasil Estava rodando no Brasil Mas com placa argentina Está aí Está aí o bichão Baita de um caminhãozão pessoal Lindo demais Depois vamos ver se a gente consegue Entrar dentro de algum aí Para filmar para vocês Vamos mostrar este outro aqui O performance edição aqui É um teto alto Ele já vem ali com Já vem ali com O interclima E o teto solar aí Que já é Padrão aí desses voos Aqui temos um teto baixo Não vem com interclima Ou vem não sei Na verdade ele já vem com spoiler lá em cima Então não sei se ele vem Com interclima Acredito que venha Um FH também Esse já é um 420 iShift Não vem com spoiler lateral Na Argentina eles usam muito spoiler Tanque de alumínio Até aqui Roda As rodas não são de alumínio também Esse aqui é um caminhão mais simples aí Mais um motor Acredito que Um motor 420 No caso deste né Vamos mostrar mais um aqui Aqui um teto baixo Bitruc também 330 iShift Igual o primeiro lá O segundo que eu mostrei Rodas de alumínio Vamos ver aqui Então pessoal Aqui um VM 220 Esse aqui já é simples Não é iShift Não é automático Tá aí o caminhãozinho Pouco Ou seja simples Eixo simples Temos aqui um VM Também 270 iShift Cabine pequena Esses aqui são igual os outros Igual os que os outros Aqui tem um FH 460 FH 460 Globetrotter Esse aqui roda no Brasil igual 460 iShift Rodas de alumínio Esse aqui igual os que tem Na empresa onde eu trabalho É... A diferença aqui É que ele tá com spoiler Quem olhava de repente Vai achar alguma diferença Nesse spoiler aqui ó Esse spoiler aqui Esse aqui já tá vindo Com spoiler Então eu... O da empresa onde eu trabalho Não vem com esse spoiler Então essa seria Uma das diferenças aí Claro que é mais novo Os da empresa lá São se eu não me engano Dois mil Dois mil e dezesseis Esse aqui é no dois mil e dezoito Né? Dois anos tem algumas diferenças FM Modelo FM Teto baixo 380 iShift Rodas de alumínio Isso aí são alguns dos caminhões Que estão entrando para a Argentina Aí para rodar Nas estradas da Argentina Aqui tem vários 380 FM iShift Aqui pessoal Um FM também Muito bonito Por sinal Teto alto FM 420 iShift Lindo esse caminhão A cor dele Muito lindo Não tem rodas em alumínio Não é trocado Um caminhão simples Vamos correr aqui por trás Inclusive lá Vocês estão vendo Um 460 chegando lá Já com spoiler lateral Que aqui na Argentina Se usa muito Ali é a entrada da aduana Temos aqui outros Aqui os 380 iShift Só que FM também Teto baixo 330 Os mesmos Aqueles que a gente filmou Lá Deixa eu mostrar para vocês Esse aqui Esse aqui é um 460 iShift Também Rodas de alumínio Olha a cor desse caminhão Grafite Esse também é o mesmo Que tem na Grau Na empresa de trabalho Mesmo caminhão Tá aí O FH Mais um 420 Só que esse aqui FH Teto baixo 420 iShift Caminhão simples Mais um FH Teto baixo 420 iShift Então temos os FH 420 Temos FM 420 Teto alto Agora no próximo vídeo A gente vai mostrar um pouco Dos Dos Scania Pessoal Antes de nós olharmos Os poucos Eu quero mostrar para vocês Um pouquinho da diferença Do FM É claro que esse aqui é um 420 Mas ambos olhando de longe Assim Lá é um 540 Eles são bem parecidos Ambos tetos alto Vamos mostrar um pouquinho aqui O FM 420 iShift Roda simples E agora O FH Globetrotter Deixa eu mostrar para vocês Globetrotter 540 iShift As cores são a mesma Os caminhões um pouquinho diferentes Spoiler lateral Lindo para caramba Esse caminhão também Na Argentina Acho que Praticamente todos os caminhões Eles colocam esse spoiler aí Meio padronizado O pessoal gosta disso aí E utiliza bastante Pessoal Chegamos aqui direto Nos Volkswagen Vamos dar uma olhadinha Aqui nos Volkswagen Que estão aqui No No pátio também Os delivery Olha aí Esses são os volcos Que estão indo para a Argentina 970 Modelinho D Deixa eu ver se a gente consegue Tá ruim aqui de ver Isso aqui acredito que é para usar nos Colocar baú Aqueles baú pequeno Caminhão de carga pequeno Depois a gente consegue entrar nesses caminhões também 970 E aqui Um delivery Modelinho diferente 1180 O caminhão em si É praticamente o mesmo 1180 E 970 Não estou vendo muita diferença No caminhão em si Deve ser mais diferença No motor Coisa assim Tá aí os caminhões que entram para a Argentina Que vem do Brasil Fabricados no Brasil Beleza galera Vitão Gente É Junto Peça Depois Veja Despertar